ARI 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 mas com os outros mortos. O Ális é um novo projeto. Ele está na Thessaloníquia em 1912. Ou seja, em 1914, porque em 1912 ele se tornou em Thessaloníquia. 2 anos depois da sua vida, ele foi criado um projeto que tem uma grande história e no hockey tem uma história. No hockey tem uma história. No hockey tem uma história de 3 vezes, o primeiro campeonato, e cê os 3 vezes o campeonato. O campeonato, vamos pegar essa história depois de várias vezes, e queremos ir lá com o capítulo e vamos ver o campeonato, e vamos conseguir o campeonato. E queremos que você seja o campeonato desse projeto. Uma mensagem do FOTY? É uma grande sorte minha, e queremos que nós possamos que nós possamos fazer essa história com essa história, com tanta história, e vamos ajudar a continuar a história. Obrigado, FOTY! Boa noite! 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 Arre 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 Desde Maquedonias, você é o caimário Arre 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 Desde Maquedonias, você é o caimário Arre 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 ar